Fala Nenes, tudo bem com vocês? Aqui nós estamos Chiquilique, bora começar mais um vídeo do sítio, mas não no sítio, não estamos lá no nosso espaço demos uma viajadinha aqui para o interior, 13 quilômetros até a gente chegar no sítio dos IPs os grandes amigos nossos, Regiane, Artemio e João, para a gente fazer, dar uma ajuda aqui para eles então o vídeo de hoje vai ser um dia de servente, estamos ajudando na construção aqui de uma casa muito legal uma cabana de madeira, vai ser bonito demais esse projeto depois desse vídeo a gente pode mostrar outros também para vocês darem uma olhada como é que vai ficando isso aqui mas hoje é bem a base, também é legal, vai servir de muita experiência, principalmente para mim e para a Ana que não temos muita vivência com isso, o Nenes já tem mais do que nós, mas de qualquer forma vamos aprendendo mas tudo começou quando? escolhemos deixar a carreira na engenharia antes mesmo dela iniciar para rodar o Brasil de bicicleta em busca de novos sentidos conhecemos várias experiências com foco em vida simples e autônoma agora chegou a hora de colocar a mão na massa e viver de um jeito mais autossuficiente junto da terra vamos nessa! oi a oi 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 Não entendi, não! Não entendi! O aditivo é pra agilizar a massa ou é aquele de impermeabilizar? Baleável, né? Mais... Mais plástico! Tá, mas agora, não sei se ela não fica muito... Fica puro! Fica puro! Fica puro! Fica puro! Gente, como vocês estão? Tudo chiquilique? Tudo bem! Hoje estamos em um espaço diferente aqui, um dia diferente, né? Uma atividade que nem sempre a gente tem a oportunidade de estar participando. Temos pouca experiência nessa parte de mexer com cimento e fazer fundação. E hoje estamos aqui com o Artêmio e com o João, ajudando eles na construção. O Artêmio você já conhece, hein? Olha lá! Mestre de obras... Agrofloretor, escultor, marceneiro, mais alguma coisa, né? E aqui pegando, assim, essa referência também de como planejar, preparar o espaço, né? Pra estar fazendo um contrapiso. Coisas que a gente futuramente pode estar usando também, precisando pra fazer uma construção. O projeto é do Nene. Ah, é? Dá pra mostrar, mano. Dá pra mostrar, mano. Bem lembrado, o Nene montou o projeto. Verdade, é nosso, né? Eu só facilitei porque já tinha uma experiência no programa. Computadorizou a ideia. Exatamente. Ficou bem legal, gente. A arquitetura é dele, né? Aqui o João... Estamos aí, na briga hoje. Servente. E o João também mexe com uma serraria, né, João? Isso aí. Serraria móvel. Pensa num trabalho bom. Já tá acostumado, de certa forma, no braço também. É. Nossa senhora. Mas fazer algo do tipo, assim, é a primeira vez que você faz, João? Ou você já teve experiência algumas outras vezes? Não, já jordei. É? Com o pai várias vezes já. Aqui o João é meu braço forte aqui na... É. Sempre, né? Trabalhando fora também, ele sempre ajudou. E o que foi feito aqui, alguma coisa também, ele botou o braço. E é engraçado porque eu tenho dificuldade em entender os processos. E como eu posso ajudar na melhor maneira. Então, eu tento observar, mas eu falo pra galera. Ah, vai me norteando aí no que que eu vou podendo fazer. Então, tô ajudando muito a pegar água pra RTM e levar os carrinhos. Eita que a coisa tá rendendo, hein? Tá bem legal, ficando bonito. E queria contar pra vocês que aqui no sítio dos IPs, eles também trabalham com agrofloresta, assim como a gente. São uma grande referência pra nós. Conhecemos há alguns anos. E tá muito bonito, assim. Tem cítricos, laranja, mexerica, limão, muita banana, muito mamão. Até já coloquei imagens do mamão pra vocês verem. E olha, eles fazem também uma técnica bem interessante. Eles chamam de camaleão. Camaleão da super existência. Nesse caso aqui, tem muito açafrão. Tem gengibre. Se eu não tô enganado, esse aqui é o gengibre. Esse é o açafrão. Aí a mandioca tá conduzindo batata cará. E é interessante trabalhar com o condutor vivo. Porque dá um negócio que tá vivo, tá enraizado, não tem perigo de apodrecer, de cair no meio do caminho. Pode até cair, né? Mas é mais difícil do que uma coisa que pode apodrecer. E além de que, no fundo, dá até pra tirar a mandioca se quiser. Claro que não vai ser a mandioca, porque ela não é a principal aqui. Mas ainda dá pra aproveitar, dá pra cozinhar pros cachorros. Enfim. E tem muita espécie madeirável também. Que é um interesse muito grande deles. Hora pra nobis, não pode faltar, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. que bonito, rapaz e esse é o contrapiso então ou o piso na verdade seria o piso chama de contrapiso que vem depois para dar uma niveladinha e deixar ajeitado para cerâmica ou mesmo piso queimado e a ciência sempre tem que esticar as linhas o nível esticar duas bases e depois passa essa régua isso geralmente a gente faz isso coloca umas guias que são as estaquinhas onde vai em cima uma régua e ali é feito o nivelamento da massa reguada e faz o piso bem ajeitadinho mas há outras formas de fazer como eu estava falando antes um tempo atrás a gente fazia assim só no dedo aqui mesmo tinha a base que ia reguando meio a lua e conseguia deixar com um pouco de prática deixar o piso bem niveladinho desde que o terreno já esteja preparado isso é importante Artemio explica para nós um pouquinho como é a ideia dos espaços aqui a gente está aproveitando um antigo silo que a gente guardava trato para as vacas no tempo que a gente lidava com esses animais aí estamos agora aproveitando esse espaço aqui para construir em cima praticamente disso desse antigo silo fazer a nossa casinha então o fundo aqui com uma entrada lateral também vai ser a cozinha daí um lancezinho com degraus aqui vai dar acesso aqui para a bandeirinha e o quarto e banheiro lá no fundo e essa parte aqui vai ser a parte da frente onde vai ter uma áreazinha uma áreazinha de estar também hall e assim bem pensando um pouco em deixar a casa mais sustentável estamos pensando aqui a questão da da convecção a troca de calor vai ter uma entrada de ar fresco e vindo de fora nos fundos e assim como vai ser o pé direito bastante alto e a cumieira também vai dar chegar do fundo da cozinha até a cumieira vai dar 5 metros de altura então vai ter vai funcionar bem essa troca de calor então a gente deixa uma saída lá no alto para naturalmente sair o calor e a entrada por baixo do ar fresco a gente acredita que com isso ganha ali uns 4 a 5 graus de diferença no ambiente dentro tranquilamente e as paredes como é que você está pensando as paredes vai ser de alvenaria parte do banheiro e parte aqui da lavanderia também até uma altura de 70 80 vai ser de alvenaria também e o restante toda em madeira nossa madeira bioconstrução também bioconstrução também bioconstrução acho que é a mais assim otimizando também o nosso trabalho aqui a gente serra madeira temos madeira aqui no sítio madeira de reutilização que a gente vai estar usando aqui também e madeira serada aqui do sítio também alguma coisa de fora lá do sítio do Nemo vai estar fazendo tentando fazer um aranjo assim com vários tipos de madeira com tonalidades diferentes deixar tudo à vista só no verniz então para deixar aquele ambiente bem aconchegante que a madeira consegue transferir proporcionar a cobertura a cobertura a gente estava pensando em usar o aluzinco mas temos telha ali tem madeira para serrar fazer ripa então vamos usar a telha mesmo o antigo chiqueiro que a gente tinha vocês ajudaram a desmanchar então vamos estar assim otimizando esse material aí também na construção e evitando de gastar e fica em relação ao som da chuva quando cai é com certeza ele é muito mais confortável sonoramente e termicamente também né sim Nene você lembra as quantidades de massa e proporção de areia brita para o piso então o saco de cimento está usando 12 baldes de brita 1 é um balde de 12 litros eu acho que é e 11 baldes de areia e água à vontade água daí é o ponto né que nem as vezes a areia está bem seca ou até a brita está molhada ela interfere vai ter uma média assim vai jogar uns 2 3 baldes mas as vezes é mais ou menos para dar o ponto que nem na massa do pão é meu povo depois do almoço pensa na moção bom queria até ter mostrado mas não deu que a fome estava tanta e já fomos direto ao pote mas já estamos de volta aqui na área da empreitada bora continuar o serviço agora deu uma nublada viu ajudou porque o sol está quente 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 e a ideia é conseguir terminar o piso hoje bora lá falta um tanto ainda mas tudo indica que vai dar que vai dar o gente deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o serviço olha que belezura a parte de cima conseguimos fechar toda e tá com uma camada grossa, sem de cimento de pedra, então bem forte e aqui embaixo começamos já foi um pedaço também lá no fundo e aqui na frente faltou um tanto mas rendeu bonito ou não, Nene? fala alto que eu não escuto tá bom, tá bom e a chuva vindo? e o tempo? não sei, viu? chofe ou não chofe? por um momento não pode chover em cima da massa mas também tá faltando tanta chuva a gente não sabe o que a gente sente mas aqui tá incrível e legal pegar essa experiência eu já tinha mexido com essa questão de massa com cimento mas fazia já bastante tempo então até uns detalhes assim de ter que tomar alguns cuidados eu já tinha até esquecido legal retomar e é aquilo, né? experiência que a gente vai acumulando e em algum momento a gente pode precisar e tá aí e claro, né? essa força de tarefa foi com o Artêmio fazer acontecer aqui, né? ele ajuda a gente lá a gente ajuda ele aqui e animador, né? gostoso trabalhar em grupo assim, um serviço que pode ser mó pesado e não esqueça de contar pra gente o que você achou desse vídeo você já teve experiência assim com construção sendo servente conta pra nós vamos trocar essa ideia agradeço a todo mundo que assistiu e queria deixar um agradecimento especial a todos os nossos apoiadores e apoiadoras essa galera que nos ajuda a manter o canal no ar manter as partilhas aqui das nossas vivências práticas com a agroecologia mas também que faz com que a gente consiga fazer trabalhos mais coletivos consiga viver essa coletividade, né? ajudar em outros lugares fortalecer a agroecologia pra além das partilhas mas também presencialmente com energia com o tempo e isso só dá por conta dessa galera que nos apoia brigadão quem dera a gente conseguir se viver assim de forma mais coletiva se ajudando mais porque a coisa fica muito mais leve pra todo mundo às vezes a gente tá sozinho o jacalinho de fora não aguenta mais ainda mais uns trabalhos assim, né? que é peleia fazer sozinho ou em dois em pouca gente mas assim no coletivo a coisa vai e é uma troca sempre, né? a gente veio aqui ajudou o Artêmio mas também a gente aprendeu e tá partilhando com vocês e a rede vai crescendo e se fortalecendo quem quiser conhecer o financiamento coletivo dá pra participar já com cinco reais isso parece pouco mas faz toda a diferença o link tá aqui na descrição fixado no primeiro comentário mas também é outra forma de ajudar pra quem não puder dá pra tá deixando joinha dá pra deixar um comentário e dá pra compartilhar o vídeo com os amigos aí nos grupos velhos da vida valeu meu povo até avante tchau 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 Obrigado.